A sua carne é rumba, o chinê que mora E de maé, e de o cué, e de o cué E de o cué, e de o cué no ar E de o cué no ar, e de si de ma E de o cué no ar A sua carne é rumba, o chinê que mora Amor, 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 amor 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 Amém.